Levanta a mão desse guerreiro, desse irmão, dessa irmã, levante a mão dele aí, levante a mão dele. Levanta a mão dele, levante a mão dele, levante a mão dele. Levanta a mão desse irmão, eu vou entregar o meu negócio aqui para alguém. Deus me conhece, eu vou tentar me prender, eu vou entregar. Jesus me disse que enquanto você levanta a mão desse irmão, ele vai sentir um renovo a isso. É só para quem crê. Irmã, não liga para aquilo que o diabo está falando não. Não liga para aquilo que o diabo está falando na tua cabeça, para colocar na tua cabeça, para te traumatizar. Enquanto eu pegava, nós mandava dizer, não liga para aqueles novos que foram colocados na tua mente. Jesus vai quebrar os artigos de satélite, mas te realizar um grande sonho. Eu vejo o papel de Deus, Jesus está assinando e te abençoando. Vem lá para cá, lá chute. Jesus manda dizer para ti, filha, eu vou realizar os teus sonhos. Porque eu te amo, eu tenho promessa. E vão te dar muita coisa, mas tem os negócios que eu vou fazer na tua vida. Tu vai ver a minha bênção chegando na tua vida. Deus manda te dizer, eu quero mais profundidade. Eu quero mais intimidade. Esquece as amizades do diabo. Aquilo que eu estava falando. Aquilo que eu estava dizendo. Jesus manda te dizer, filha, fica na minha posição. Porque eu sou teu que vou te usar. Tu quer isso? Estrela as duas mãos assim. Estrela as duas mãos assim. Jesus, as duas mãos assim, por favor. Jesus está te entregando aqui agora uma responsabilidade. E aquilo que eu te entrega. Ele manda te dizer, cuida. Cuida daquilo que eu te dou nesta noite. Porque tu vai ver a minha obra se realizando na tua vida. Fecha os teus olhos. Fecha o olho. Em nome de Jesus. Eu próprio ativo como confirmação de que Deus está me usando. Você vai sentir uma presença de Deus aí na tua história. Receba aqui agora. Receba a graça de Jesus aqui agora. Em nome de Jesus. Olha o som de Deus. Eu vou amando as tuas forças. Porque Deus me ama. Ele é que ele deve ter uma arrancar as tuas forças. Para você desistir. Na obra que Deus tem na tua vida. Mas olha Deus dizendo para ti. Eu te visite aqui agora. Eu te conheço. Não é fácil. Eu quebro agora todas as artimanhas do diabo. Receba o renovo de Deus aqui agora. Receba o renovo de Deus aqui agora.